Quando diga a ele que ele é santo, que ele é maravilhoso, que ele é morioso Você veio aqui pra adorar, você veio aqui pra celebrar Você veio aqui pra exaltar o nome daquele que reina Você é criatura nas suas mãos e nada vai, astúria vai, cantorai É noite de entregar pra ele toda honra, toda glória, todo amor Toda majestade e toda oração, rastra o teu peito Rasca a tua voz, rasta a tua garganta, glória, glória, glória Glória, glória, glória e majestade Lnis, Lindo, lindo, lindo é Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Então me leva A salva do trono Mostra a sua beleza Quero ver a tua voz Me leva A salva do trono Mostra a sua beleza Quero ver a tua voz Aleluia, glória, Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Aleluia, glória, Deus Aleluia, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Mais uma vez, diga, linda, diga, 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 diga Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Me leva Me leva Me leva A salva do trono Mostra a sua beleza Quero ser o amor Me leva Me leva A salva do trono Mostra a sua beleza Quero reto a paz Imagina você entrando agora na sala do trono Numa audiência particular com o Senhor Imagina depois de um momento de adoração Deus começando a abrir pra você as janelas do sobrenatural Imagina Ele agora separando pra você um tesouro e entregando nas tuas mãos Tem gente já pegando da parte de Deus alto do céu Em nome de Jesus Entra, entra com vontade Entra, entra com autoridade Entra, entra, entra Entra, entra, entra Entra com a dor A barba, a barba, a barba, a barba Entra, entra, pega Pega, pega Pega, pega Que a barba tá posta Pega Pega, pega A cortina já abriu A cortina tá aberta E o Senhor te dizendo Vem mais pra perto Porque eu quero falar O que eu não ouviu agora Entra porque eu quero sussurrar Aquilo que a gente já tá conversando Entra, entra Entra porque eu tenho um particular Essa noite tá descendo pra você Entra porque o rolo tá descendo aqui agora Entra, entra Entra Entra, entra Entra, a barba, a barba, a barba Ixi Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega A barba, a barba Olha aqui, olha aqui, deixa eu te contar o negócio. A coroa que estava na cabeça dos vinte e quatro anciões, só estava ali porque quem estava sentado na cadeira tinha dado. Porque se aquele que estivesse sentado na cadeira não tivesse dado coroa para eles, eles não teriam coroa. E quando eu sei muito bem de quem eu recebi a coroa, não tenho medo de tirar para ele e passar. Quando eu sei a coroa que está na minha cabeça, não tenho preguiça de tirar para ele ser glorificado nela. Quando eu sei a coroa que eu carrego, eu deixo no altar tudo aquilo que ele me entregou para receber mais um pouquinho dele. Eu não sei o que você tem, mas nessa noite eu te convido, tira e joga no altar. Tira e joga no altar. Eu não sei se é teu talento, joga no altar hoje. Eu não sei se é o teu glória, joga no altar. E vai voltar para você diferente. E agora vai. Tem gente aqui que Deus está dando uma lustrada, uma aliança. E vai devolver brilhante de lindo pra você. Tem gente aqui recebendo o ministério. Tem gente aqui pegando talento. Tem gente aqui pegando talento. E nós não te preocupes Só está começando a adoração aqui dentro Eu não sei se você pode entender como é que está a atmosfera aqui agora Mas tem um quebrançamento vindo do céu Tem gente aqui chorando e não sabe nem porque está chorando Mas está chorando Sabe por que? Porque eu não saio entregando nada ainda do que diz respeito material Mas quem sabe muito bem quem está sentado no trono não precisa receber para poder entregar Ele entrega muito antes de receber Ele entrega muito antes de receber